Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Ana G e hoje estamos aqui para dar uma olhadinha aí na nova atualização do jogo que trouxe para a gente, Cama Beliche, eu tô muito animada e também eles deram atualizado em outras coisas, então vamos lá para eu mostrar para vocês. Então gente, primeiro eu tô aqui no site aqui do The Sims para a gente dar uma olhadinha aqui por alto o que que veio de novo e aí depois a gente vai para o jogo olhar melhor lá, tá bom? Então aqui tá atualização aí dia 23 de março 2021 e aí é primeiro que eles falaram é, então estamos aqui na página do The Sims para eu dar uma olhadinha rapidinha aqui com vocês nas atualizações, primeiro aí do que eles trouxeram foi a atualização aí de dois cabelos, a textura desses cabelos era horrorosa, era muito feio e aí agora eles melhoraram, eu achei muito bonito, eu gostei, eu sempre gosto quando tem esses cabelinhos aqui na frente e aí atualizou esse cabelo aí. E o outro cabelo que atualizaram aí vocês estão vendo que são para todos os, as idades né, o cabelo e o segundo é esse aqui também que melhorou muito a textura, ficou uma gracinha, eu gostei muito, eu acho bem legal quando aparece assim, sabe, os cachinhos, eu gosto muito, achei que ficou show, gostei bastante. E outra coisa também que eles atualizaram foi alguns quadros, algumas pinturas aí, alguns posters né, é decoração de parede aí, eles botaram mais swatches, tá vendo aqui ó, eles botaram mais swatches e eles agora tem variações interessantes como vocês vão ver aqui, tá vendo, tem mais representatividade, que aqui tem uma pessoa negra, também, aqui também ó, o do mágicozinho lá, é, tem várias outras tonalidades de pele, eu gostei muito, achei que, né, já era a hora, esse aqui também tá vendo, tem duas representantes aqui negras, não é só essa bonequinha aqui, e também eles mudaram alguns quadros que eu achei super legal também ó, esse aí você tá vendo que agora tem, agora tem algumas variações aí também de raça e também de nacionalidade né, esse aqui tem, dá pra ver que é oriental, tem essa negra aqui muito bonita, inclusive tem essa aqui que lembra aí, eu não sei, italiana, alguma coisa assim, e agora eu, ficou bem legal aí, dá pra você brincar bastante aí com essas novas pinturas aqui também, tá vendo, esses aqui também agora tem, é, um casal aqui ó, dois homens e duas mulheres também, além desse primeiro quadro aqui, o que eu achei muito bacana. E outra coisa também que eles falaram que é, que melhoraram foram alguns traços, então eles, é, melhoraram alguns traços, é, devorador de livro, alegre, desajeitado, genial, soturno, glutão, bondoso, pateta, odeia criança, cabeça quente, ciumento, maldoso, asseado, evasivo, perfeccionista, e também fizeram algumas mudanças em relação aos traços de relaxado e amicioso. É, eu acho que isso só mais jogando mesmo, é, o exemplo que eles deram foi, foi que, é, devorador de livros agora vai ganhar mais diversão lendo livro do que fazendo outro tipo de atividade, né. Então, eu acho que é sempre bom, né, melhoria aí nos traços, porque às vezes parece que todo mundo tem os mesmos traços no jogo, né, porque não muda muita coisa, então eu espero que isso aí acrescente mais profundidade aí no jogo. E aí tem as beliches que eu vou mostrar pra vocês lá no jogo, e como sempre tem algumas correções de bugs aqui. Eu não vou ler não, gente, porque são muitos. Só que tem aí o pessoal que comprou faxina fantástica, agora, é, eles deram uma atualizada aí que falavam que tava um saco, né, tava dando problema pra caramba, então eles atualizaram aí, espero que melhore. Eu não tenho kit ainda, não sei se eu vou comprar, estou na dúvida, eu tomei assim, acho que não vale muito a pena, então eu não comprei ainda. Então agora vamos lá pro jogo pra mostrar pra vocês lá os beliches e esses retratos mais de perto, então vamos lá. Então a gente tá aqui no jogo e essa aí é a beliche, na verdade são dois modelos, então essa aí é um dos modelos que eu gostei mais aí, eu gostei desse, parece meio de cano, né, eu achei bem legal, e essa é daquela cama do jogo básico que tem vários swatches bem bonitos, então vamos aí testar com o nosso simples essa cama, depois eu mostro pra vocês o outro modelo. E como vocês estão vendo aqui na parede, esses aqui já são os cartazes que, é, eles acrescentaram swatches, tá, muito legal também. Então vamos lá, gente, ó, tô aqui com a minha sim, e eu vou mandar ela subir aqui na cama, o que a gente quer ver é a cama de cima, né, que é de baixo, eu acho que é bem normal, mas eu vou botar outra assim pra deitar embaixo. Mas vamos botar a criança pra subir aqui, e pelo que eu vi, gente, dá pra agora ter uma nova interação aí na cama, que é ler debaixo das cobertas, eu achei muito fofo, então vamos lá botar ela pra, é, ler sobre as cobertas, vamos lá ver ela subindo aqui, gente. Ai, que maravilha, gente, eu achei muito bonitinho, ela vai lá engateando, e aí, ah, ela tá lendo debaixo da coberta, vamos ver se aumenta a diversão aqui, aumenta, ó, olha só, eu amo quando aparecem esses desenhos, gente, então ela tá lá lendo debaixo da coberta, escondida dos pais, vamos botar ela pra dormir agora, vamos botar ela pra dormir agora, dorme aí, criança, tá, vamos ver ela descendo aí, gente, ó, que bonitinho, pronto, agora ela vai dormir, ela sobe lá, e deita, ah, gente, achei muito legal, vamos botar a irmã pra dormir aqui, ó, a cama de baixo não dá pra fazer aquele ler debaixo das cobertas, só na de cima, ah, não, só criança, tá, então é isso, gente, a, só criança que consegue ler debaixo das cobertas, é, adolescente não consegue, então aqui, ó, tá vendo, adolescente e a criança, as duas dormindo aqui de boa, só pra gente tirar aqui a prova, deixa eu só ver se adulto também pode dormir na cama, ah, então, ó, gente, adulto pode dormir sim, de boa, tá, então, gente, essa aí, esse aqui é o outro modelo de cama, tá vendo, é esse aqui, e aí também tem algumas variações, mas, esse aqui é aquela cama bem basicona que tem no jogo, então, não tem muitas variações não, tá, e tem uma coisa legal também, como vocês estão vendo aqui, você pode retirar a cama de baixo, gente, olha que legal, você pode tirar a cama, e é bom pra quarto pequeno aí, que você pode botar uma escrivaninha aqui embaixo, você pode botar uma cama de bebê aqui embaixo, eu achei bem legal aí, essa variação, ó, vamos pegar essa cama e levar lá pra cima, ó, gente, eu botei aqui a cama, lá, sem a belicha embaixo, pra botar aí uma escrivaninha embaixo, eu acho super legal isso aqui, pra fazer, é, casa compacta, eu acho que vai ser, vai ter uma variação muito legal, é o que o povo tá querendo muito, e a animação vai ser ótima, mesmo porque os criadores de conteúdo personalizado, que eu amo baixar conteúdo personalizado, eles vão poder aproveitar a animação aí, pra melhorar aí o deles, porque, na cama que eu tinha, eu tenho uma cama aqui beliche, se vocês veem aí o meu desafio de ser bebê, vocês já devem ter visto, mas deixa eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês a diferença de animação. Ó, gente, essa aqui é uma cama personalizada que eu tenho, e aí, pro Sim, ir lá na cama, é bem esquisita a animação, ó, ela meio que, tá vendo, é muito, não é legal, olha a diferença, é uma criança, é uma animação bem tosquinha, né, ela meio que pula pra baixo, ó, vamos botar ela pra dormir aqui, a cama, ah, você tá brincando, que você não vai conseguir. Então, gente, eu testei aí a mesa, ela realmente não funciona, estando exatamente debaixo da cama, só assim, assim ela funciona, mas exatamente debaixo não funciona, nem mesa, nem sofá, somente cama, então, eu acho que eles deveriam ter deixado, né, permitido, eu não sei se foi alguma coisa que eles não pensaram, se eles deixaram passar batido, eu espero que eles corrijam isso aí, quando tiver mais uma atualização, porque, né, não faz sentido você ter uma cama sem a beliche de baixo, se você não pode botar nada de baixo, só cama, né, então, eu espero que eles consertem isso aí, e que a gente possa, em breve, poder usar isso aí, e eu tenho certeza que o pessoal aí que faz mod vai conseguir resolver isso bem rapidinho, ai, ai. Então, gente, essa foi a atualização de hoje aí das nossas beliches, é os traços aí, eu não vou conseguir mostrar, porque é uma coisa mais de gameplay, né, jogando aí, que você vai ver mais se mudou mesmo os traços, mas é basicamente isso, fica aí minha reclamação desse probleminha aí da cama, mas eu achei legal, eu acho que a gente vai ter várias decorações diferentes aí com essas camas, então é isso, a gente se vê na próxima, um beijo, tchau!